As Nações Unidas reforçaram nesta terça-feira o alerta sobre a crise mundial de alimentos. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a pandemia do novo coronavírus vai impactar na mesa de milhões de crianças e adultos em todo o mundo. Ele lembrou que atualmente, mais de 820 milhões de pessoas não comem ou passam fome no planeta. De acordo com a ONU, os sistemas alimentares não funcionam mais e a pandemia da Covid-19 agravou a situação. Guterres explicou que 144 milhões de crianças com menos de 5 anos sofrem de um atraso no desenvolvimento, o que representa uma em cada cinco no mundo. O secretário-geral disse ainda que mais de 49 milhões de pessoas podem cair em extrema pobreza devido à crise causada pela pandemia. A ONU pede a proteção dos trabalhadores da alimentação, a preservação da ajuda humanitária e o reforço do apoio à indústria e ao comércio do setor. O secretário-geral da ONU também pediu ênfase nos programas nutricionais, principalmente com a ajuda a crianças que não têm mais acesso à merenda escolar. As Nações Unidas já haviam alertado em abril para o risco de uma explosão em casos de fome no mundo devido à pandemia. Obrigado.